Bom dia pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, sexta-feira, dia 16 do 6 de 2023. Temos aí um vídeo apanhado das últimas semanas, muita coisa acontecendo, pessoal. Mas você vai assistir lá no Rumble ou no Odyssey, os links estão aqui embaixo, tá bom? Não dá pra postar aqui no YouTube, mas recheado, pessoal. Vamos falar dessa toda questão de alienígena, que a gente fala há muito tempo, mas cada vez mais perto do grande engano. Toda a questão do mês, do Pride, de tudo que está acontecendo. Enfim, Foro Econômico Mundial, todas as coisas, pessoal. Recheadíssimo, não deixe de assistir. E aproveito também pra lembrar vocês que a campanha do Lambo está no ar. É isso aí, meu sétimo quadrinho. O primeiro infantil, no sentido que as crianças podem assistir. Porque durante anos os pais me pedem, né? Poxa, faz aí um material que criança possa, né? Que eu possa ler com o meu filho e com a minha filha. Então, chegou, pessoal. E convido vocês a conhecerem. O link está aqui embaixo, está também. É catarse.me barra lambohq. Sobre quem gosta de cachorro vai se apaixonar. Sobre toda a ligação que a gente tem. Como eles complementam a nossa vida. Complemento é pouco. Eles, em alguns sentidos, até abençoam a nossa vida. São anjos. Então, assim, pessoal, vale a pena demais. Colabore, tá bom? Já entra lá, garanta a sua recompensa. E na seguida desse vídeo, eu vou já botar pra vocês o promo. O vídeo promo pra vocês assistirem, conhecerem um pouco da história. Mas entra lá e você já garanta a sua recompensa. Algumas já esgotaram. Então, não perca tempo, tá bom? Link aqui embaixo. E é isso aí. Um grande abraço. Assista lá. Tchau. Quem tem um amiguinho desse sabe a diferença que eles fazem nas nossas vidas. E esse é o tema da minha próxima história em quadrinhos, chamada Lambo. A história de um cachorrinho que ajuda o seu dono a formar uma família. História encantadora pra crianças e pra papais também. Então, não perca tempo. Entre no catarse.me barra lambohq e garanta o seu. Além disso, vão ter combos incríveis com os meus outros seis quadrinhos. Vai ter pôster, adesivo. E o mais legal é você e o seu pet vão poder virar personagens da história. É isso aí. Mas são vagas ilimitadas. Então, corra. Não perca tempo. Entre no www.catarse.me barra lambohq e se apaixone com essa história. E aí Legenda Adriana Zanotto